Noza, noza, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem, comecei a bailar Noza, noza, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem, comecei a bailar Noza, noza, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego